Olha, agora eu quero falar de decoração pra você, né? Já deu pra perceber que o lugar que a gente mais fica agora é a nossa casa. A nossa sala, o nosso quarto. E a gente tem que arrumar, deixar arrumadinha, aconchegante, bonito e confortável, né? Antigamente a gente não era bonito e nem parava em casa. Hoje a gente sabe da importância que a gente fique em casa. E hoje no Móveis Aninho eu tenho super opções de ofertas pra vocês que querem trocar, de repente, um home theater, a parte de guarda-roupa, que tem uma infinidade de tamanhos, modelos, acabamentos, com espelho. Tem, assim, diversos mesmo modelos que valem muito a pena porque os preços são fantásticos também, tá? Os home theaters que eu falei pra vocês, né? As pessoas colocam, tem com laca, madeira, enfim, tem vários modelos. E tem os estofados que a gente tem um preço muito bom pra dar pra você que é esse aqui que eu tô sentada, tá? É um sofá de couro composto. Quer dizer o quê? Tudo que vai na pele é tudo couro. A parte de trás, que vai encostar na parede mesmo, ele é de couro sintético. Então ele tem o acabamento, a mistura do couro legítimo com o sintético, tá? E ele tá com uma opção muito boa. Olha, de três e dois lugares ele sai três 760 à vista ou dez parcelas de 444, tá? Lembrando que eles têm o preto e também tem o chocolate. Outra opção bacana pra vocês são as poltronas de fechamento, né? Que dão um toque especial na casa, além de ter lugar a mais pra você reunir a sua família. Bom, tem super promoção dessa que eu vou mostrar pra vocês. Ela tá no azul marinho, mas ela tem outras cores também que você pode estar escolhendo. Os pés de madeira, ela é linda. Dez parcelas de 113 reais ou à vista 890 a cada. Tá? E como eu falei, pode estar trocando aí a cor do tecido, tá bom? Então, o que você tá perdendo tempo? Corre pra cá. Móveis Zaninha, muitos anos no mercado, no coração aqui da Vila Resende, na Avenida Rui Barbosa, número 50. Tem o estacionamento anexo, você cai dentro da loja, tá? Então é segurança e praticidade pra vocês. Tô esperando vocês com super promoções aqui dos Zanim Móveis.